Isso é pegada de vaquê Cê tem hora pra chegar Com a gala e gorda da Rai Lucas Bancando tudo, eu tô no fluxo Dançando é seu absoluto Que hoje eu luxo, que hoje eu luxo Com a gala e gorda da Rai Lucas Bancando tudo, eu tô no fluxo Dançando é seu absoluto Que hoje eu luxo, que hoje eu luxo Com a gala e gorda da Rai Lucas Vem no chá, vem no chá, vem no chá Vem no chá, vem no chá Com a gala e gorda da Rai Lucas Ninguém paga minhas contas, dizem que era Fó Rosa Hoje eu vou amanhecer o dia com a gala e gafra beijar, beijar, beijar Dizem falando em meu nome, cara feia pra mim é fome Hoje eu vou dar virote Cê tem hora pra chegar Com a gala e gorda da Rai Lucas Bancando tudo, eu tô no fluxo Dançando é seu absoluto Que hoje eu luxo, que hoje eu luxo Com a gala e gorda da Rai Lucas Bancando tudo, eu tô no fluxo Garçando é seu absoluto Que hoje eu luxo, que hoje eu luxo Com a gala e gorda da Rai Lucas Bancando tudo, eu tô no fluxo Dançando é seu absoluto Que hoje eu luxo, que hoje eu luxo Com a gala e gorda da Rai Lucas Bancando tudo, eu tô no fluxo Bancando tudo, eu tô no fluxo Com a gala e gorda da Rai Lucas Se é a pegada de vaqueiro, se é o Rai Lucas Fernandes Ações de morrer na pegada de vaqueiro 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 Ações de morrer na pegada de vaqueiro